Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no Reconvulgado vamos começar com uma mulher maravilhosa, extraordinária, que é a Samanta Pimenta, que é divulgada na área socioambiental e que é professora, palestrante, articulista, colunista do Terra Viva e ela tem sido professora do MBA em agronegócio. Agora, de Agitulio Vargas, do INSPER, da Faculdade CNA e até mesmo da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ela hoje é fundadora e diretora do escritório Pineda ICAM, advogados associados lá no sul do país. Samanta, é uma alegria muito grande recebê-la aqui com a sua simpatia e seu conhecimento. Bem-vinda, querida. Um super prazer, nosso eterno ministro Roberto Rodrigues, de estar aqui conversando com você. Vai ser uma delícia, não vou nem ver passar. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é meu. Samanta, é fato corrente que a academia acabou construindo duas grandes questões para o contemporâneo e para o futuro, que são segurança alimentar e sustentabilidade. E os dois temas pelo agro. A sustentabilidade tem um caráter central na questão ambiental, que é hoje um conceito universalmente definido pela juventude. Então, eu queria começar com uma pergunta para um que você conhece profundamente. Você trabalhou arduamente no Código Florestal, foi uma das grandes articuladoras do Código Florestal, foi uma vitória da justiça brasileira, da justiça no sentido lato da palavra, do que é justo no país. No entanto, o Código Florestal não está sendo inteiramente aplicado. O que falta, Samanta? A pergunta é de um milhão de dólares, né, Roberto? Porque todo mundo está perguntando isso. O que está faltando? Eu acho que é uma soma de fatores. O Código Florestal realmente foi um divisor de águas, porque embora já existissem os conceitos de reserva legal, de áreas de preservação permanente, a lei brasileira, ela veio numa evolução sem transição. Então, muita gente que não fez nada, não cometeu nenhuma ilegalidade, acabou ficando ilegal por conta das mudanças da legislação ambiental. De 34, o Código dizia que se podia tirar 3 quartas partes da vegetação. Então, o sujeito que tinha 100 hectares, tirou 3 quartas partes, 75%, ficou com 25%. Em 65, o Código veio e disse, das áreas de mata que você tiver, você pode tirar, deixar 20%. O cara que tinha tirado antes que tinha 25%, ele ficou com 20% de 25%. Ele ficou com 20%. E numa outra modificação da lei, você já devia 20% da propriedade inteira, sem regra de transição, sem como lidar com isso. Então, isso jogou muita gente na ilegalidade, o Código veio para corrigir, só que ele trouxe mecanismos inovadores. Foi a primeira vez que o agro se colocou como protagonista no meio ambiente. Se colocou como um agente que era ele o transformador e que era ele o cuidador do meio ambiente. E aí, as nossas secretarias de meio ambiente, muito ideologizadas, uma informação muito rasa, fora de técnica a respeito de como realmente deveriam funcionar esses institutos. E a gente viu esse ativismo acabar retardando. Tivemos, o Código saiu em 2012, tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas só em 2019. E ainda assim, o Ministério Público tem várias adiões contra as leis estaduais. Então, acho que é uma soma de desinformação, com quebra de paradigma e esse ativismo que a gente vê até no Judiciário, infelizmente, viu, Roberto? Que encontra na burocracia um aliado, não é verdade? Totalmente. Totalmente, porque é fácil, se você é burocrático, é fácil. Muita gente vive dessa burocracia. O fiscal, que é o fiscal torto, porque tem o fiscal bacana, que tenta fazer direito, mas aquele fiscal que gosta da confusão, para ele é um prato cheio. O técnico, enfim, vários, vamos falar aqui das organizações não governamentais, tem as boas e tem as ruins, tem as bem-intencionadas e tem as mal-intencionadas que usam dos inocentes úteis. Então, para todo mundo, para muita gente, principalmente que vinha de fora a fazer alguma coisa aqui no Brasil, interessa essa burocratização, essa confusão, esse não resolver. E a gente está resolvido, né, Roberto? A lei está aí, vigente. Quem quiser espernear já passou pelo crivo do Legislativo, passou pelo crivo do Judiciário e o STJ tem dado algumas decisões contrárias à aplicação do Código Florestal e nós temos entrado com reclamação ao STF contra as decisões do STJ e temos tido êxito. Então, o conselho que fica aqui no seu programa, se alguém tiver uma decisão do STJ contra o Código Florestal, o STF tem reformado em ações de reclamação essas decisões do STJ, porque ativismo judiciário também não dá, né? É verdade. E aí tem um rebatimento, você já falou nos tribunais de justiça dos estados aí, tem a questão do PRA. Como é que vai no Brasil a questão do PRA? Primeiro, o que é o PRA? Para todo mundo conhecer. Vamos lá. O PRA é o segundo passo da regularização ambiental. A regularização ambiental começa como a gente vai no médico quando está se sentindo mal, a gente vai no médico para fazer o exame, para ver o que você tem para ele te dar alguma receita de um remédio. O PRA é esse exame. O que tem na propriedade de passivo, o que falta de reserva, o que falta de APP, tem área consolidada, não tem. O PRA é a consulta. O PRA é o remédio, é o próximo passo. O programa de regularização ambiental, há que o... Desculpa. Primeiro define aqui o que é CAR. CAR é o Cadastro Ambiental Durante. CAR, boa. E o PRA é o Programa de Reparação Ambiental. Agora, vai para o PRA. Segue com o PRA. Isso. O cadastro serve para dizer o que tem de errado dentro dessa propriedade. Então, o CAR, todo mundo tem que fazer, lembrando, vamos usar aqui, 31 de dezembro deste ano 2020, é o prazo para se fazer o CAR e usar dos benefícios do PRA. E agora a gente vai para o PRA. O que é o PRA? É o remédio que vem depois do diagnóstico. Uma vez identificados os passivos ambientais dentro de uma propriedade, o Programa de Regularização Ambiental vai ser instituído pelos estados. O produtor que tiver passivo ambiental pode aderir a este Programa de Regularização Ambiental. Enquanto ele estiver cumprindo esse programa, que é um projeto de se colocar na lei, falta lá 3 metros de área de preservação, falta 5% da reserva legal, ele vai poder fazer isso dentro de um programa chamado PRA, instituído pelos estados. E enquanto ele estiver cumprindo este PRA, ele não pode ser multado por supressão irregular de vegetação, nem APP, nem reserva legal. Só que os estados é que são os instituidores do PRA. E tem muito estado que ainda não fez a lição de casa. Roberto, isso é um grande problema para o desenvolvimento do agro-brasileiro. Por que não fizemos? Ativismo ambiental também? Muito de não aceitar o Código Florestal em São Paulo, vou dar o exemplo daqui, a gente está em casa aqui em São Paulo, então o que aconteceu aqui? Entraram com as adins lá, com a lei federal, depois foi feita a lei estadual de São Paulo, houve uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público Estadual, que também foi julgado aqui no TJ São Paulo, e uma vez liberado, que foi logo depois do julgamento do STF, começaram-se as regularizações. Então, assim, que mapa a gente vai usar para identificar o bioma onde está o produtor rural, uma base de mapa para ver se ele tem dispensa de reserva legal ou não, por exemplo. Uma guerra. O pessoal do meio ambiente quer usar a fitofisionomia, quer usar um mapa onde a vegetação seja vista com muito detalhe, e o produtor rural não tem condição financeira, técnica de ver isso, nós queremos o uso do mapa oficial do IBGE. Então, cada detalhe é uma briga. O que a gente vai usar como data de corte para usar o artigo 68 do Código, que diz que quem desmatou de acordo com a lei da época não deve reserva? Nós vamos usar a data de 89 para cerrado. Ah, não, mas para cerradão não vale. Espera aí, cerrado é cerrado, é um bioma. Vale para cerradão e vale para cerradinho. Outra briga. Então, cada estado, Roberto, eu tenho visto no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Bahia, cada estado tem as suas peculiaridades e uma dificuldade de acertar esses detalhes técnicos. Mas está caminhando, eu estou otimista porque eu entendo que eu acho que acabando o prazo de fazer o cadastro agora, dia 31 de dezembro, o produtor vai ter realmente uma forma de cobrar que o seu estado faça o PRA. E tem também o PRA federal, que vai sair para os estados que não tiverem o PRA estadual, o produtor poderá fazer a sua regularização pelo Programa de Regularização Ambiental Federal. O MAPA prometeu até o fim do ano, a gente vai cobrar. Agora, o PRA tem prazo? O CAR, que eu tenho dezembro, e o PRA tem prazo para ser feito? O PRA, você, uma vez que você fez o CAR até 31 de dezembro de 2020, você pode aderir ao PRA, então é uma possibilidade que você só tem se fizer o CAR, e você aderindo ao PRA, você tem até dois anos para apresentar um projeto de regularização. Então, do começo de 2021 inteiro e 2022 até o finalzinho, é o prazo que esse produtor vai ter para apresentar o projeto, não que ele tenha que cumprir. De repente, ele tem uma área muito grande para recuperar, e o próprio código diz que tem formas de recuperação da reserva legal, por exemplo, que podem ser feitas em até 20 anos. mas a adesão e o projeto deverão ser feitos em até dois anos, depois que acabar o prazo do CAR. Então, vai ser 21 inteiro e 22 inteiro. Samanta, eu dei um comentário com você, quero ver a tua opinião sobre isso. Eu tenho conversado com muita gente jovem na universidade, meus netos e tal, e vejo com alegria que o tema do meio ambiente virou um tema importantíssimo para o mundo inteiro, que é preservar os produtorais. Então, é uma coisa importante. Vamos ter uma chance para os 40, 50 anos e esse tema ficar vigente na hora do dia. Essa molecada vai crescer, vai tomar conta do mundo nos próximos 40, 50 anos. O problema que me parece eventualmente relevante, isso que eu queria te ouvir muito, é a informação correta. Como é que você acha? Como é que está isso? Afinal, eu vou lhe dizendo, eu já ouvi falar 500 vezes que a sustentabilidade, que o Brasil é uma potência agrícola e também ambiental, que não é um mal, é um bem para a nossa sustentabilidade. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Como é que você vê essa questão do meio ambiente, a comunicação e o papel do Brasil nesse cenário todo? Olha, Roberto, é muito triste ver o nível de informação desses jovens que brilhantemente têm essa tendência de cuidar do meio ambiente. Nós estamos desperdiçando uma geração com informações erradas, com informações distorcidas e até de gente muito famosa que vai para a TV falar que a vaca dá leite porque ela é entupida de hormônio e porque nasce o bezerro e tem que reproduzir muito e daí do bezerro vem o baby beef. Então, é uma carga de desinformação que pelas redes sociais que esses jovens são muito ligados, acaba se disseminando uma informação errada. E nós estamos com uma campanha forte aí também para falar de agro na escola. Nós vimos uma revoltadamente material didático de uma certa escola colocando o pequeno produtor rural como uma vítima, o meio ambiente como uma vítima e o produtor rural normal, médio, grande, enfim, como um aristocrata que tem trabalho escravo, que destrói o meio ambiente. Isso é material didático de escola, então isso é muito preocupante do ponto de vista do que nós estamos passando para essa geração que tem no seu DNA a proteção ambiental, tem vontade de cuidar do meio ambiente, só que vai em um festival como Rock in Rio, grita salve a Amazônia e na hora que vai embora não leva a garrafinha e o copo que usou para tomar água. Então, eu entendo que é uma geração que tem um potencial gigantesco porque já nasceu com esse chipzinho de cuidar, de ter um amor ao meio ambiente, já nasceu com a informação de que realmente os recursos ambientais são finitos, mas ao mesmo tempo está sendo bombardeada com uma série de informações erradas, é uma geração que por si só é muito rápida na apreensão das informações, então acaba ficando em alguns assuntos de uma forma muito rasa, não aprofunda nessas informações e aí acaba com esse ativismo que não é inteligente, que não é técnico, isso é muito preocupante. Mas eu entendo que há uma reação com esse material didático aí, teve muita gente que foi criticar, da escola teve um movimento de mães que foi até o Ministério da Educação para reclamar do material, televisão e etc. está falando, mas eu ainda acho que o agro se comunica muito mal, Roberto, porque houve em algum momento uma separação entre cidade e campo e você tem sido protagonista em nos mostrar que não tem essa separação, que o que é feito dentro da porteira é um pedacinho muito pequeno do agronegócio, porque o caminhão que traz, ele é urbano, ele foi feito numa concessionária urbana, ele traz para uma indústria urbana que transforma num produto urbano que vai ser usado na cidade. Só que essa, eu acho até que foi um pouco de propósito que esse movimento ambientalista que veio para cá na década de 90, quando viu que o Brasil tinha um grande potencial de desenvolvimento, esse movimento veio com outras intenções. Eu entendo perfeitamente que era barreira comercial disfarçada de ambientalismo, só que tem inocentes úteis, pessoas que acreditam na causa e que entraram atrás dessa discussão e acabaram fazendo essa dicotomia entre ambientalista e ruralista que não existe, o produtor rural é o que mais cuida de água, de solo, de biodiversidade, ele vive disso. Então, eu temo por essa geração se nós não melhorarmos a nossa comunicação, se nós não assumirmos o potencial com orgulho que o Brasil tem de ser um agro, de ser o alimentador do mundo e de ser um agro absolutamente sustentável, diferente de muitos que produzem no mundo todo, a gente pode perder esse potencial dessa geração com informações erradas. fico preocupada mas tenho esperança, a gente tem que se comunicar melhor e eu acho que é por isso que eu e você um agrônomo, um ativista, o pai dos sistemas, eu sempre falo que os sistemas cooperativos do Brasil eles têm um pai que é o Roberto Rodrigues que trouxe tudo isso para nós e eu que sou advogada que acabei vindo parar na televisão porque a gente tem que comunicar o agro melhor. Quer dizer, Samanta, é muito clara a tua posição, nosso defeito é comunicação, eles têm esperança de melhorar porque a gente consegue melhorar a comunicação, já estamos fazendo, a CNA está envolvida nesse processo para valer, outras entidades também, quem sabe a gente consiga isso aí para separar o joio do trigo, uma coisa é o defeito, outra coisa é a versão que é colocada sobre o defeito. Aí vem uma outra questão, Samanta, você já passou de leve por ela, essa comunicação, inclusive do que não é verdadeiro, perturba a imagem do agro e, portanto, a inserção comercial do Brasil lá fora? Olha, perturba sim, nós tivemos recentemente várias demonstrações de que, de fato, essa falha de comunicação tem efeitos práticos, eu sempre digo, as mentiras ambientais que têm consequências reais. Quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, de fogo na Amazônia, a gente não pode dizer que não há um problema, há um problema que a sua base, na minha opinião, é regularização fundiária, se tiver dono não tem problema, porque já foi feita uma pesquisa que de todo esse desmatamento, de todo esse fogo, 2% é por alguma coisa relacionada a produtor rural, o restante não é produtor rural, o restante é crime, é grilagem, é garimpo ilegal, é ladrão de madeira, enfim. Então, temos um problema, mas esse problema, ele é tão pequeno, perto de tantas coisas boas que a gente faz, só que aí, esse problema fica com a nossa falha de comunicação tão alardeado, que realmente reflete lá fora. Os mercados franceses anunciaram que não vão comprar mais qualquer tipo de soja, derivado de soja que venha de áreas desmatadas, mesmo que legalmente, depois de 2021, olha que grave, Roberto. Nós já tivemos movimentos de investidores lá fora que desincentivaram investimentos no Brasil por conta de problemas ambientais, nós tivemos no ano passado Emmanuel Macron querendo tirar o Brasil do acordo entre Mercosul e União Europeia, então sim, nós temos reflexos práticos que batem na gente, infelizmente, pela nossa falha de comunicação. É, tem toda a razão. O risco é enorme. Na prática, não aconteceu nada grave ainda por enquanto. Mas você falou, fundos de investimento querem retirar os investimentos daqui. Produtores rurais pressionam seus governos na Europa, na Holanda, na França, na Irlanda, para que o Brasil não participe do processo Mercosul na União Europeia por causa das informações destravadas. E ainda tem um outro problema, infelizmente, de que às vezes o próprio governo se comunica mal também, não dá uma explicação adequada para isso. O que me leva a uma outra pergunta, Samanta. Estados Unidos vai mudar agora em janeiro, muda completamente toda a ideologia do governo, né? Então, quero fazer duas perguntas para você junto a esse tema. todo mundo sabe que o Joe Biden vai voltar para o Acordo de Paris, vai se aproximar da OMC, da OMS e terá uma vertente ambiental muito séria, muito sóbria. Então, a primeira pergunta é isso pode ter efeito negativo para nós? Número um. Número dois, você considera que ambientalismo é uma questão ideológica ou é apenas uma questão realmente temática mal estruturada? Bem, a primeira resposta para você... Pois é. A primeira resposta para você é sim. Sim, vai haver uma mudança estrutural realmente no governo. É completamente diferente. Eu diria que há uma, não só uma postura de voltar para o Acordo de Paris, de acabar com atividades petrolíferas em áreas públicas, o Joe Biden já falou a respeito disso, isso vai ter um efeito no próprio Estados Unidos muito grave, ele quer migrar a energia para biocombustível, sair do combustível fóssil e a gente vai ter um efeito com certeza porque o que ele disse foi o seguinte, que ele vai retalhar o Brasil em acordos comerciais caso não haja um cuidado maior com a Amazônia. O que me preocupa é quando ele fala que se o Brasil não cuidar da Amazônia eu vou chamar o mundo para cuidar, isso para mim foi uma ameaça à nossa soberania, mas independente disso eu acho que sim, que pode afetar comercialmente o Brasil. E o ambientalismo, Roberto, eu acho que ele migrou, ele era uma questão muito romantizada, muito ideológica, aí ele veio para uma questão extremamente mal estruturada na moda, sabe aquela coisa de moda? Tem coisas que, temas que entram na moda e o ambientalismo entrou na moda sem uma base de sustentação de informação com uma musculatura suficiente para dar para este defensor, para esse ativista uma base sólida em que ele pudesse se apegar. Então os maiores problemas ambientais do Brasil são falta de saneamento básico, falta de tratamento de resíduos sólidos, isso vai para o rio que vai para o mar, a nossa fonte de oxigênio no mundo é o mar, 54% do oxigênio do mundo é produzido pelas algas e a fonte de regulação térmica também é o mar. Eu não vejo tantos movimentos ONGs e ativistas brigando por saneamento, eu vejo só brigando para não desmatar o Brasil que tem 66% de vegetação nativa. Então eu acho que é uma questão hoje realmente de falta de informação, de falta de estruturação num assunto que é tão sério. Você foi muito delicada e muito generosa na tua fala, você não disse que era ideológico o problema, mas disse, então vamos considerar que a resposta é a resposta amena. Para terminar, a conversa está deliciosa, eu queria ficar dois dias sem parar, aqui tem assunto para dois dias sem parar, mas para terminar, o tema da Amazônia, você acha que com o Conselho agora, com o vice-presidente trabalhando, na coordenação, vai ser resolvido? Você confia nisso? Eu não confio porque tem o Conselho da Amazônia, não é por esse motivo que eu confio que o problema da Amazônia vai se resolver. Eu acho que ajuda Força Nacional, Exército, Conselho da Amazônia, o Mourão trouxe embaixadores dos países que nos criticavam para conhecer a Amazônia, eu acho que isso foi um passo super importante, porque é diferente você ouvir falar e você vê a dimensão das coisas lá na Amazônia, que você sai de um distrito do município de Altamira e anda mil quilômetros para chegar na prefeitura da cidade. Isso é surreal, imagina, uma Espanha, uma Itália, pensando em, a própria França, em uma dimensão desse tamanho, então eu acho que vai ajudar. Mas sabe o que eu acredito, Roberto? que agora nós tivemos, bem ou mal, eu não sou nem contra nem a favor desse governo, tem coisas que eu critico, tem coisas que eu, e eu sou, assim, as atitudes, ou eu critico as atitudes ou eu apoio as atitudes, e não efetivamente o governo como política. Mas esse governo, ele teve uma atitude muito positiva quando ele falou das pessoas da Amazônia, quando ele falou das diferenças e das dificuldades de monitoramento, da parte tecnológica de monitoramento e da parte de alcance terrestre, quando o PRODES diz lá, pode ser que tem desmatamento até o cara chegar lá, ele leva uma semana, da falta de estrutura dos órgãos ambientais. Então, pela primeira vez, o problema da Amazônia foi colocado em cima da mesa, nós temos 20 milhões de brasileiros que não tem regularização fundiária e a gente não tem estrutura para fiscalizar tudo isso, o que a gente faz? É por isso que eu acredito que a gente vai resolver. Ótimo! Samanta, eu adoro terminar uma conversa com otimismo que você sempre mostra. Você é positiva, construtiva e otimista. Parabéns para você. Muito obrigado, Samanta. Eu espero que a gente converse mais vezes que o assunto não está encerrado. Obrigado, viu, querida? Eu que te agradeço, Roberto. Um super beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo teu programa. Parabéns pelo exemplo de vida que você é. Sou sua fã. Parabéns para você, sendo que você é tão perfeita assim na sua vida. Obrigado, Roberto. Olha, gente, a Samanta deu uma porção de lições para nós sobre cumprimento de leis, sobre ações concretas, sobre ideologia do processo ambiental, sua exparação no joio do trigo, mas a maior lição da Samanta é o que ela fala permanentemente. O Brasil é uma potência agrícola, uma potência ambiental. Portanto, não é um problema para nós. É uma solução. Basta encarar os aspectos negativos, legais, institucionais e cumpridos adequadamente. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.